DNA Boa tarde Santa Maria, começa agora o DNA. O programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na CDN. Eu sou a jornalista Luísa Neves e o DNA conta com a técnica de Marcelo Cabala e de Thomas Pippe e produção da Eduarda Paz. Na próxima hora nós te convidamos a conhecer um pouco mais da história de algumas personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação em Santa Maria e também em outras cidades aqui da nossa região central do estado. E antes de conversar um pouquinho com a minha entrevistada de hoje, um pouquinho, uma hora, digamos assim que é um pouquinho. A gente volta para o ano de 1963. Neste ano, o então presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, foi assassinado em Dallas, no Texas. Estreiava no Brasil o programa Sílvio Santos e o presidente do país era João Goulart. Também ocorreu nesse mesmo ano a abertura dos Jogos Pan-Americanos em São Paulo. Morreram neste ano, 1963, o poeta norte-americano Robert Frost, a dançarina espanhola de flamenco Carmen Maia. Nasceram em 1963 a atriz Júlia Lemertes, o apresentador Zeca Camargo e o cantor Leonardo. E no dia 16 de julho deste mesmo ano, nasceu a nossa convidada de hoje, Carla da Silveira Mano. Boa tarde, Carla. Seja bem-vinda. Boa tarde. Muito obrigada. É uma satisfação estar aqui com vocês. Eu fico muito grata. Nós vamos conversar um pouquinho sobre tudo. Esse programa é o Teu DNA e a gente vai ouvir as tuas histórias. Eu vou só te apresentar aqui primeiro para os nossos ouvintes e telespectadores também. Casada com o professor Paulo Serve, ela é mãe do Luca, estudante de fisioterapia e da Lana, que é advogada. Ambos são exímios leitores. Ela é formada em letras, português e inglês e suas respectivas literaturas pela nossa Universidade Federal de Santa Maria. Com especialização em literatura brasileira, mestrado e doutorado em letras pela Pontifícia Universidade Católica, a PUC, né? Do Rio Grande do Sul. É sócia fundadora da Academia Santa Mariense de Letras, a ASL. E tem mais de cinco livros publicados, como a Microgramática de Português e a Modernidade em Augusto dos Anjos, que eu tenho aqui. Fui presenteada hoje com esse exemplar, tenho aqui na minha mão. O pessoal da TV consegue assistir e o pessoal da rádio, se quiser anotar o nome, é a Modernidade em Augusto dos Anjos. Também, tem mais de uma centena de artigos publicados em revistas e jornais. Ela atua como diretora e professora do Mano a Mano Curso Preparatório. Adora viajar, estar com os amigos, se divertir. Ela aprecia frutos do mar, principalmente de bobó de camarão, feito pela filha Lana. Ela é ansiosa, sincera, profissionalíssima, dedicada e apaixonada pela vida, pela família, amigos, livros, só podia, né? Vinhos, música, artes e cinema. É isso? Isso mesmo. Tá certinha que a pesquisa é da Duda? Perfeito. A nossa investigadora, né? A Eduarda Paz, a nossa investigadora. Ela já não é só uma assistente de conteúdo, ela já é a nossa investigadora aqui no jornal, porque ela vai descobrindo alguns segredinhos aqui dos nossos convidados do DNA. Carla, eu quero conhecer um pouquinho da tua história, da tua infância, do teu cenário de família quando menina, onde tu nasceu, que bairro morava. Bem, eu nasci em Rio Grande e nós morávamos na rua principal, no centro. Meu pai, minha mãe era administradora do lar, cuidadosa, perfeccionista, virginiana. E meu pai, inspetor fiscal da Receita Federal. Devido a essa profissão, ele foi transferido algumas vezes. Daí que eu passei minha infância, até os seis anos, na cidade de Rio Grande. E eu diria, sim, que a minha infância, ela foi uma infância muito boa e marcada pela afetividade, pelo amor. Amor não só o cuidado e amor dos meus pais, mas de uma tia avó, a tia Alguinha, que me acompanhou até o falecimento dela, né? Há uns quatro anos atrás. E da minha dinda, né? Ter dinda é uma coisa maravilhosa. A minha dinda, eu tinha o cabelo muito comprido, até os seis anos, e ela ia frequentemente na minha casa pentear o meu cabelo. E essa infância também é muito marcada pelo oceano, né? O mar é uma coisa muito importante que me acompanha a vida inteira. Nós tínhamos uma casa, então, no centro da cidade e uma casa de veraneio no cassino. Então, nós passávamos, né, no mínimo, três meses de férias no cassino. Então, eu lembro que eu sempre fui uma criança, né, ativa, que brincava muito, nas dunas do cassino, no mar. Meu pai era um exímio nadador, então ele me levava para o mar e era muito bom. Então, a maresia é algo, assim, que marcou a minha infância e me acompanha sempre, porque eu cultivei esse hábito, né, de veranear, né, tirar as férias em uma praia. Toda a minha vida. Depois dos seis anos, meu pai foi transferido para Passo Fundo, onde eu fiz o primeiro e o segundo ano do ensino fundamental no Colégio Notre Dame. E, mais adiante, ele foi transferido para Caxias do Sul, né, onde eu desenvolvi, né, os outros, os demais anos do ensino fundamental. E, finalmente, depois de quatro anos e meio em Caxias, nós fomos transferidos para Santa Maria, que eu elegi a cidade do meu coração. E aqui tu ficaste, por exemplo. Aqui, sim, aqui eu, né, resolvi desenvolver a minha vida. E tu sabes que essas mudanças, né, elas acarretaram, sem sombra de dúvida, algumas marcas, né, na minha vida. Primeiro, eu sempre valorizei muito a amizade. Então, cada vez que nós éramos transferidos para outra cidade, era horrível, né, imagina. Eu chorava muito. As minhas amigas. Eu lembro que em Caxias do Sul, nós éramos em cinco, um grupo de cinco. E eu, quando eu veraneava, justamente, eu costumava levar, né, sempre uma delas comigo. E aí, quando eu vim para Santa Maria, eu carreguei aquela sensação de estrangeira. De estrangeira, de ter que, a cada nova cidade, reconstruir, né, meus laços de amizade. Era bastante difícil. Mas, por outro lado, paralelo a essa sensação de estrangeira, de busca de conquista de novos laços. Porque os laços já estavam formados, né? A tua família era pequena, cara? A minha família é muito pequena, né? A família Mano, ela é bem pequenininha. Até uma das marcas, né, da minha família, da minha mãe, era... Até eu tenho uma comadre maravilhosa aqui em Santa Maria, a Mariângela Marzari. E ela, sempre que nós nos encontramos, ela sempre ratifica a Dona Eugênia, né, minha mãe. Era uma figura agregadora. Porque ela, assim como meu pai, sempre gostavam de festas, de reunir. Então, ela reunia sempre os nossos poucos familiares, né, nos datas festivas, né, Natal, Ano Novo, Aniversários. E a minha mãe sempre arrumava algum pretexto a mais para reunir as pessoas. E, como eu estava dizendo, paralela a essa sensação de estrangeira, eu também desenvolvi algo natural, né? Que seria o senso de independência, né? De força mesmo, de força. Devido a essa necessidade de adaptação e de conquista contínua. Até que, finalmente, né, aportamos em Santa Maria. Mais ou menos em que época? Assim, tu já estavas na adolescência, Carla, quando vieram pra cá. Eu vim pra cá no sétimo ano, que daí eu fiz o sétimo e oitavo, os dois últimos anos do ensino fundamental no centenário. E depois todo o ensino médio no Colégio Santa Maria. Então, eu tinha por volta de 13 anos. 13 anos. E desde então, não morou mais em outra cidade? Não, 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 não. Doutor Santa Maria, como a cidade do teu coração? Não, cidade realmente do meu coração. Me sinto santamariense, sem sombra de dúvida. Eu até tive, né, uma grande alegria. Aristilda Reque, uma grande amiga, ela fez um livro sobre a história de Santa Maria. E nesse livro, ela me cita, que me deixou muito honrada, naturalmente, como ensaísta. Então, por todos os aspectos, eu me sinto santamariense, sem sombra de dúvida. Minha vida é aqui. E tem um lugar aqui na cidade que pra ti é muito especial, que te remete à tua essência, ao teu pertencimento à cidade-cultura? Quando tu falas, assim, um lugar, eu penso, em primeiro lugar, na UFSM. Na UFSM, sem sombra de dúvida, que foi o lugar que me possibilitou desenvolver a minha profissão. A minha especialização, inclusive. É uma universidade fantástica que nós temos aqui, né, no seio do Rio Grande do Sul. Em que nós temos que cada vez valorizar mais. No próximo bloco, eu quero que tu me conte um pouquinho da escolha da profissão, da tua inspiração, né, pra docência e pra toda essa... Isso que a gente conversava aqui antes de você começar, toda essa construção aqui, a qual tu se dedicas, né, no mano a mano hoje. E as crianças, e esse apego aos sonhos, né, dos teus filhos e dos outros filhos que vêm, né, que passam por ti aí ao longo da profissão. Eu vou chamar, então, o intervalinho e já, já voltamos. O empreendimento Espírito Santo da Construtora Jubim entra para a história como uma das maiores e mais inovadoras obras imobiliárias do interior do Rio Grande do Sul. Um sucesso! Todas as unidades vendidas um ano antes da conclusão das obras. Agora, a Construtora Jubim apresenta o Cristo Rei em construção na Rua do Acampamento. Arquitetura inédita e incomparável. Espaços de passeio com paisagismo de grife. Uma moderna área de shopping e lazer. Aproveite as condições e garanta seu investimento. Apartamentos, lojas e salas comerciais com entrada a partir de apenas R$ 99 mil. Venha conhecer o projeto em detalhes. Cristo Rei. Rentabilidade sem comparação. Um empreendimento Construtora Jubim. Com amor. Localizada na Avenida Dores, em Santa Maria, a Rank Store, trabalha com marcas renomadas do mundo da moda. A loja proporciona que você tenha um estilo para cada momento, com muito conforto e elegância. O espaço foi pensado para que os clientes tenham um atendimento personalizado, com estacionamento privativo e horário diferenciado. As tendências da moda masculina e feminina você encontra na Rank Store. Saiba mais nas nossas redes sociais. Escola Nossa Senhora da Providência. 57 anos educando com base nos princípios pedagógicos guarnelianos. Faça parte dessa história. Atendemos berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais. Escola Nossa Senhora da Providência. Educar pelas vias do coração. Fone 321-1862. O Tui Fratelli é o maior e mais completo restaurante de Camobi. Localizado no Centro Comercial Dois Irmãos, o ambiente amplo e climatizado ainda conta com estacionamento coberto e espaço kids. Tudo para você vivenciar uma experiência gastronômica completa. A variedade na hora de fazer suas refeições é garantida. Nosso bifequilo contém diversas opções de saladas, pratos quentes, churrasco, sushi e muito mais. E a sua sobremesa fica por cortesia da casa. Cozinha feita com muito amor, cor e sabor é cozinha Du e Fratelli. Te esperamos no Centro Comercial Dois Irmãos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estamos de volta com o DNA A identidade da nossa gente Eu sou a jornalista Luísa Neves E sigo ao lado da minha entrevistada de hoje Carla Mano Professora Carla Me conte então Quais foram as tuas inspirações Pra ser uma educadora Se dedicar a docência Há tanto tempo né Porque eu acho que é pra vida toda Não sei se um dia tu vai parar de ensinar A minha Eu diria assim Não inspiração Mas o que promoveu a semente Desse meu encanto Pela educação Pela literatura, pela leitura Foi justamente o meio E isso é muito importante Porque nós sabemos A importância da leitura E com o nosso Nosso momento que a gente vive Essa revolução tecnológica Da internet Nós temos essa dificuldade De incentivar as crianças A leitura E o que que é preciso? É o que eu tive na minha casa Em todos os Em todas as nossas residências Eu tive o privilégio De ter uma peça especial Meu pai Ele sempre tinha Em todas as residências Um escritório Biblioteca Então eu lembro bem Era um armário Sempre que dominava Uma parede De cima a baixo Tomando conta De toda a largura Com livros E em meio a esses livros Havia um lado Que era específico Pra mim Enciclopédias Coleções de contos De fada Histórias em quadrinho E eu me deliciava Com aquelas histórias Eu Que é uma A grande vantagem Da leitura É viajar Através das histórias É desenvolver A imaginação Na leitura A gente se coloca Como sujeito Sujeito Porque a gente constrói Junto ao autor Que constrói Aquela história A gente constrói a nossa Com os personagens Com a voz Então esse mundo Da imaginação E consequentemente Da criatividade Era um grande prazer Pra mim Além disso Em Caxias Eu lembro que a minha mãe Sempre relatava isso Depois quando desenvolvi A profissão de professora Que uma das minhas Brincadeiras preferidas Era reunir minhas bonecas Sentadas E eu dava aula pra elas Então quem nunca Na infância fez isso Mas era um hábito contínuo Eu dando aula Então a leitura Essa vontade Inconsciente De ensinar E uma coisa Muito importante Foi no ensino médio No colégio Santa Maria Através dos professores De português Especificamente De literatura Eu me deparei Com os clássicos Da literatura brasileira E ali Naquele período Eu comecei a rascunhar Os primeiros poemas E aí eu fui me cantando Eu lembro assim Que eu fui presenteada Com um livro Do Prado Vepo E aí foi assim Um amor Uma paixão Que eu cultivo O resto da minha vida Que eu me emociono Com a poesia Eu me apaixonei Por exemplo Com a poesia do Vepo Nessa habilidade De um artista Da palavra De um poeta Traduzir Os nossos sentimentos O nosso pensar Com palavras E no caso do Vepo Com o poder de concisão Como aquele poema Maravilhoso Mal me quer Que eu tenho até Autografado Num quadro No Mano a Mano Em que ele diz Mal me quer Nunca se fez Um mal me quer Com a rosa Nem houve amor Que merecesse tanto Então poemas Que me levavam a pensar Na mensagem No significado Nesse jogo De palavras E aí então Eu até fui surpreendida Com a Aristilda Reckia Que eu pegava Eu escrevia poemas E compartilhava Com os colegas E quando eu entrei Para então Associação de Letras De Santa Maria Aristilda diz Que eu já conhecia Alguns poemas Porque o filho dela Tinha sido meu colega E aí então Como eu compartilhava Ele tinha alguns poemas Que eu já escrevia Naquela época É uma história De apego De essência De essência A tua história Com a literatura Já é uma história De essência Já está em ti E aí que eu vi Que eu não podia Fazer outro curso Que não fosse letras Letras Nós temos um quadro Aqui nesse programa Que ele se chama Diagnóstico Neste quadro Não vem um médico Aqui para ver Como está a tua saúde Carla A gente já sabe Que está tudo bem Que bom Mas são outros especialistas Alguns especialistas Em Carla Mano Nos mandaram Um depoimento E a gente gostaria Que tu ouvisse Um pouquinho Nós vamos ouvir Três desses depoimentos Porque são os quantos Carla Mano Faz parte Do admirável Grupo Das lideranças De Santa Maria Que garantem A qualidade Do ensino Em nossa cidade Ela é uma renomada Professora de letras Inteligente Exigente E também Escritora E poeta Além De notável Empresária Na área da educação A Carla É minha queridíssima Ex-aluna Ainda Minha dileta Filiada De casamento Uma amiga Perene Que muito Me orgulha Junto A sua Maravilhosa Família A Carla É vibrante Positiva É bem Humorada E ela tem Uma luz Pessoal Tão imensa Que contagia E também Que ilumina Tudo E ilumina Todos E principalmente Ilumina A nossa Academia Santa Maria Esteletras Oi Minha chefinha Querida Minha eterna Chefinha Eu tô passando Aqui pra te dizer Que foi uma honra Ter trabalhado Contigo por Quatro anos Do mano a mano Tu é muito importante Tu é muito importante Pra mim Uma amiga Que a vida Me deu Eu te admiro Demais Te admiro Pela mãe Que tu é Pros teus filhos O Luke E a Lana Pela esposa Que tu é Pro Paulinho E pela profissional Dedicada E maravilhosa Que tu és Eu te amo Te adoro Sinto muita falta De conviver Todo dia Contigo E é isso Minha querida Quero te desejar Toda Toda Felicidade E sucesso Do mundo Te amo Beijo Kalinha é intensa Em todas as suas relações Familiares Com os amigos No trabalho Ela é intensa na vida Ela tem sede de viver Ela tem sede de fazer Ela é ética Em todos os segmentos Da sua vida É uma das inúmeras qualidades É ser uma pessoa ética Ela é uma amiga Ouvinte Conselheira Protetora E sempre presente Ela ama o seu trabalho Ensinar E poder ajudar Transformar as pessoas É que faz o seu olho brilhar Ela é emotiva Passional Ela é sensacional Ela é rígida Consigo mesma Mas só porque ela busca Evoluir Sempre Como pessoa Como ser humano Eu sou grata a Deus Por poder Me proporcionar Conviver com uma pessoa Tão maravilhosa Como Carla E que com certeza É a nossa amizade De outras vidas Eu amo Demais da conta Ela é uma pessoa Muito importante Na minha vida E falar dela Nesse programa É um privilégio Amo demais Carlinha Beijo De quem são Essas vozes Carlinha Carlinha Olha eu Ó Carla Tu consegue se identificar Óbvio Que há uma dica aqui Não, não preciso A Lígia É uma pessoa Que me emociona Imensamente Sempre Porque eu acho Porque eu acho assim Na vida A gente É sempre muito bom A gente ter uma fonte De inspiração E no campo Humano Profissional Sem sombra De dúvida A Lígia A Lígia Ela é extremamente Significativa Ela é Uma eterna Fonte De inspiração Eu agradeço Muito as palavras Né Dela E ela sabe Que eu tenho Uma admiração Além Dessa vida Por ela Uma pessoa Elegante Generosa Ética Profissionalíssima Exemplar Exemplar Que eu carrego Sempre comigo A Carlinha Que trabalhou comigo Eu não Eu não admito Ficar longe dela Sabe Eu já disse Pra mãe dela Agora não faz Nenhuma semana Que quando ela Desaparecer Ela foi sequestrada Por mim A Carla É uma pessoa Vibrante Alegre E que Assim como Os meus amigos Mais queridos São indispensáveis Na minha vida E eu sou muito grata Por ter ela A Isa Né A Isa É uma pessoa De uma integridade De uma maturidade Que também Né Faz É recíproco Eu acredito muito Na reciprocidade Então É recíproco Todo essa Esse carinho Né Que ela Colocou em palavras Eu agradeço muito E ela sabe Que ela mora No meu coração É um dos meus Maiores orgulhos Né Junto A minha família O meu trabalho Os meus amigos Porque eu acho Muito importante A gente verbalizar Essa questão da energia Da neurolinguística Verbalizar Aquilo que a gente deseja E há mais de uma década Que eu verbalizo Que um dos grandes objetivos Da minha vida É cultivar os meus amigos E adquirir novos amigos Porque No final das contas Né O que vai ficar Né Tirando toda a questão Aqui Eu sei Ah Como que eu vou dizer Que na rádio Que eu não consegui Fazer isolamento Mas como que tu Deu conta disso De Tu é agregadora Né Tua mãe Era agregadora E pelo jeito Tu também é Como que tu Deu conta Nesse momento Tu conseguia Dar um jeito De estar com as pessoas Tu correu Para a internet É A vantagem da internet É essa Né Ela Nos aproxima Paradoxalmente Nas distâncias Né Então a gente Estava sempre em contato Eu Eu tenho Outra Né Outro privilégio Eu vivo Num espaço Encantador Eu moro Em Itaara Né Em contato Com a natureza Um espaço Bem amplo Então devido a isso Eu pude Né Após o momento De maior Angústia Da Da pandemia Eu pude receber Os meus amigos Né Sempre com todas As cautelas Necessárias Exigidas Então a gente Manteve Né O nosso contato Via internet Via Esse espaço Né De distanciamento Mas a minha casa Ela promove isso Então foi bem mais tranquilo Eu lembro que O nosso grupo Nós temos Né Eu e a Isa Um grupo Maravilhoso E além do grupo Eu tenho Né A Rose Maravilhosa São assim ó Amigos assim Nossa Fantásticos Então eles Iam fazer piquenique Na minha casa E a gente Pôde né Passar Esse momento Tão Delicado Não só Não só Pra questão Física Mas mental Foi mais leve Pelos amigos Contato com os amigos Eu vou chamar então Mais um intervalinho Mais um breve intervalo Já já voltamos No DNA Hoje com Carla Amano Campanha Adega Cheia Shopping China São mais de 1500 opções De vinhos importados E sofisticados Pra vocês Brinde os melhores momentos Com os vinhos importados Do Shopping China E crie experiências incríveis Com vinhos renomados Acompanhe as nossas redes sociais E fique por dentro De tudo que acontece Por aqui Acolhedora Simpática E com atrativos encantadores Essa é Lavras do Sul Cidade que é opção de destino Para lazer e sossego Seja no campo Ou na cidade Para contemplar Muito verde e silêncio A dica é uma pousada Onde a tranquilidade O conforto E o contato com a natureza São garantidos Na cidade Sombra e água fresca Estão na Praia do Paredão Que tem camping Churrasqueiras Quadras esportivas E cabanas Recebe turistas De todo o estado Principalmente no Carnaval Um dos mais tradicionais Da região No centro Os pontos de encontro São a praça E o quiosque Além disso Há opções gastronômicas Para lanches Um happy hour Ou jantar O município Que nasceu Da mineração do ouro Guarda riquezas Históricas Como a igreja De Santo Antônio Com estilo gótico Construída Há mais de 100 anos Conheça Lavras do Sul O melhor destino Para toda a família Estamos vivendo um momento Em que estamos rodeados Por todos os lados Pela tecnologia E aqui na Oral Sim De Santa Maria Isso não poderia ser diferente Eu sou o Dr. Matheus E quero te convidar Para vir conhecer A nossa estrutura Você sabia que a Oral Sim É pioneira Em odontologia digital Esse é um dos nossos Maiores diferenciais Cada sala E cada equipamento Foi preparado E planejado Para entregar a você Mais conforto Qualidade E segurança Não deixe para depois E venha tomar um cafezinho Com a nossa equipe Aqui na Oral Sim E conhecer mais Sobre implantes dentários E como estes Podem transformar A sua vida DNA Estamos de volta Com o DNA A identidade Da nossa gente Eu sigo ao lado Da minha entrevistada De hoje Carla da Silveira Mano A Carla do preparatório Mano a mano Carla empresária Saiu das salas de aula E abriu um cursinho Uma empresa Que não deixa De ser professora ainda Como que foi Essa transformação Essa transformação Veio justamente Da Do desejo De De preparar De construir De acordo Com o meu pensar Os meus estudos Preparatórios Condizentes Então Então Para isso Eu precisava Dirigir Administrar Então Foi daí Que nós Criamos o mano a mano Como assim O que eu acredito Que falta E que o mano a mano Me possibilita Desenvolver Nas escolas Nos cursinhos Muitas vezes A gente pode pensar Que eles Apresentam Conteúdos Conteúdos E O tradicional Das escolas É os alunos Permanecerem Como objetos Eu digo assim A espera do milagre Que o professor Fosse abrir a cabeça E colocar Os conteúdos Nas cabeças E o que que eu acredito Que seja fundamental Não só No âmbito Da educação Mas em todos Os âmbitos Do ser humano É a orientação Termo exato Esse A orientação Do para que Que se faz Alguma coisa Então antes De pensar Em estudar Em fazer O ensino Fundamental O médio Em fazer um preparatório Como nós Oferecemos Refletir Para que Por que Então no Manamana A gente parte Disso E como tudo Que é novidade A gente reitera Ao longo do processo Ao longo do curso Então dos propósitos Qual é o propósito Do estudo E aí que Nós trabalhamos Porque tudo De um ângulo Pode ser Questionado É complexo Mas O grande propósito Eu diria que É inquestionável Que é a busca Da evolução Do ser Inclusive Se tu perguntasse Qual é o teu propósito De vida É a minha evolução Física Espiritual Profissional Contínua E como é que A gente faz isso Porque essa é a questão Que a gente aplica E tenta desenvolver Com os nossos alunos Eu digo tenta Porque o diálogo Socorre quando A outra pessoa Quer ouvir Está aberta Ao aprendizado E aí então Que nós colocamos É ter um propósito Um objetivo Claro Que seria O desenvolvimento A nossa evolução E no caso A busca da qualidade De vida E aí então A partir de um propósito Definido Claro Então fazer um plano Como Alcançar os objetivos Que naturalmente Envolve Uma conscientização Que é necessária Que muitas vezes As famílias não desenvolvem Que é A parte fisiológica Então desenvolver melhor A parte fisiológica Do sono Da alimentação Equilibrada Da hidratação Do exercício físico Simplesmente Para que Como que isso funciona E da administração Do tempo Hoje por exemplo Nós observamos Assim O adolescente Qual é o grande Vilão É Internet As redes sociais O videogame São hipnotizados Viciados Muitos Ou não E aí então Que é É preciso Administrar esse tempo Porque estão perdendo Muitas vezes o tempo Não utilizando de maneira Realmente produtiva Nós Os adultos As séries Qual é a série Que tu me indica Séries 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 Mas Então vamos administrar Para ver até que ponto Essas séries Estão acrescentando Na minha vida Então equilibrar Com algo mais construtivo Então essa é a grande questão Mano a mano Inclusive significa isso Mano a mano É parceria É integração Então nós entramos Com conhecimento Com orientação E o aluno Tem que se colocar Como sujeito Desse processo Ele é convidado A participar A interagir E desenvolver A sua inteligência E por falar Em mano a mano Marcelo Nós vamos ouvir Então mais uns áudios Mais alguns áudios Aqui Que nossos amigos Nos enviaram Vamos ouvir Então mais três Depoimentos Olha Falar da Carla Mano Para mim É falar De uma amizade Genuína De uma lealdade De uma cumplicidade Nós somos Amigas Há mais de 20 anos E ela não foi Minha professora Em classes escolares Mas ela foi Minha professora E continua sendo Na vida E eu acho Que isso é O mais importante Carlinha Tu sabe Que eu te amo Muito Que eu tenho Um orgulho Imenso de ti E que eu sou Muito grata Pela tua vida Seja muito feliz E mais sucesso Ainda A Carla Ela é uma Mulher incrível Sou uma fã Confessa dela Ela além de ser Uma mãe Sensacional Uma profissional Ímpar Ela é uma amiga Para todas as horas Eu tenho Grande admiração Por ela E sou grata Pela existência Dela na minha vida Porque Pois ela sempre Me deu oportunidade De crescimento Dentro do Mano Mano Cursos E também Na própria vida Dela Te amo Amigo Um beijão A Carla É uma pessoa Que leva a vida Mais a sério Que eu já conheci Na minha vida Sim Ela não desperdiça Nenhum segundo Com lamentos Ela usa Todo o tempo Para buscar Solucionar Acolher Divertir E dar boas risadas Por isso Eu defino a Carla Com uma única palavra Parceira Parceira Sim Ela é parceira Para a vida Em todos os sentidos E em todos os momentos Uma grande mulher Te admiro muito Carla Nós te amamos Beijão E aí Carla Aguenta coração De quem são as suas vozes Ah Bom É a A A Paola Beltrame Amo de paixão Amo de paixão É minha parceira De vida Ela é uma pessoa Vibrante E que eu costumo Me dizer Que eu costumo dizer Ela só me dá alegria Amo de paixão Minha grande querida amiga Da vida também Como Né Eu tenho esse privilégio De ter um rol De amigos Né Fantásticos Que eu amo Amo Que eu quero levar Para as outras vidas A A Mariane Aguiar Minha parceira No Mano a Mano Coordenadora Dos cursos Preparatórios Para concursos É uma pessoa Iluminada De Um equilíbrio Uma pessoa espiritualizada Que Só agrega E nos traz Paz Uma energia Extremamente positiva Eu sou grata Né Todas elas E A Ana Lúcia A minha cunhada Maravilhosa A Lúcia Eu Até estava Pensando Ontem A noite Né E No programa E pensando O quanto eu gostaria Né Que não é possível De numerar As pessoas Que fazem Total diferença Na minha vida Que eu sou Extremamente grata Né E é lógico Que eu pensei Na minha cunhada Na minha amiga Na minha loira A Ana Lúcia A Ana Lúcia Ela É de uma Força Uma Força Uma fé Invejável Ela Ela me inspira Eu sou extremamente Grata em ter As minhas cunhadas Né Junto de mim Já que a minha família É tão pequena Né Eu sou grata De ter A família Do meu marido Que é minha família Também Os meus amigos É muito bom Eu sou muito grata E eu vou encerrar Então esse bloco Com mais dois depoimentos Nós falamos depois De quem são essas horas Eu quero dizer Para essa minha amiga Que eu agradeço muito Por ela estar na minha vida Que nós temos hoje Uma única família Que até a gente brinca Que a nossa família É única Que Eu sei E ela sabe Que nós podemos contar Uma com a outra Qualquer hora do dia Ou da noite E minha amiga Tu é minha irmã De alma Tu é a irmã Que a vida Me permitiu escolher Eu agradeço Muito a Deus Pela amizade sincera Que nós temos Que às vezes Não precisa nem falar A gente só se olha E já sabe O que uma quer falar Para a outra E tu é minha irmã De alma Eu te amo Muito Bom, o que falar Gratidão por ter ela Como prima Você é da família E a gente está querendo Com certeza Homenagear ela E já já voltamos a falar E já voltamos a falar Dessas pessoas especiais E inconfundíveis Também na vida da Carla A Sacola Econômica Santa Maria A Sacola Econômica Santa Maria É uma empresa especializada Na venda e distribuição De cestas básicas personalizadas A mais de cinco anos A empresa familiar Oferta alimentos E materiais de limpeza Para pessoas físicas E jurídicas E jurídicas Você ainda pode vir Retirar na loja E mais Garantir preços especiais Para doações Confira as ofertas Pelas redes sociais Sacola Econômica Santa Maria Bom para o seu bolso Bom para a sua família O desejo de toda mulher É estar ainda mais bonita Para realçar sua beleza Habituer Moda e Beleza Conta com um espaço Agradável e moderno Uma equipe de profissionais Altamente qualificados Que cuidarão de você Da cabeça aos pés Com um atendimento Personalizado e diferenciado Permita-se vivenciar Uma experiência única Habituer Moda e Beleza Rua Jorge Pedro Abelim 238 Telefone 3217 8325 O Colégio Franciscano Santana Mantém o olhar atento Às necessidades De cada época Para dar conta Das atuais demandas Investiu em tecnologia E capacitação profissional Qualificando os ambientes De estudo Como salas de aula Bibliotecas Laboratórios E ginásios Poliesportivos Para o atendimento Pedagógico de alunos Que optaram Pelo ensino presencial E ensino remoto Oferece também O programa bilíngue E atividades Extracurriculares Como teatro Musicalização Basquete Futsal Ginástica rítmica Street dance E taekwondo Atualmente Atende alunos Entre berçário E pré escola Ensino fundamental E ensino médio Contando com professores Qualificados Que são especialistas Mestres E doutores Colégio Franciscano Santana Há 116 anos Fazendo história No ensino de Santa Maria Matrículas abertas Acesse www.colegiosantana.com.br Saiba mais Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo Centro de referência em saúde No interior do Rio Grande do Sul Uma estrutura que integra O Hospital Astrogildo de Azevedo A policlínica provedor Wilson Aita E o Hospital Alcides Brum Reunindo uma equipe Multiprofissional E equipamentos de tecnologia De ponta Para ser referência Em múltiplas especialidades Cadeira gamer Com internet com fibra Que faz a casa brilhar Sofá da avó Para torcer e curtir muito Ponto de ônibus Com a internet móvel Mais rápida do Brasil Cadeira de barbeiro E 5G da Claro É igual a A arquibancada Mais conectada do Brasil Vem ser multi Na Claro Tá na Claro Tá na Copa So darling Take my head You got to understand I don't wanna just be fair Come away with me And leave my fantasy I don't wanna just be fair I don't wanna just be fair DNA Estamos de volta com o DNA e eu sigo ao lado da minha entrevistada de hoje, Carla Mano. Carla, de quem são essas vozes, esses últimos depoimentos aí? A Rose, a Rose Molina, a minha amada, querida, a gente se fala todos os dias, a gente se encontra o mínimo uma vez por semana e bem como ela disse, nós temos uma só família, os meus filhos são filhos dela, os dela são meus, a gente tem um amor, uma reciprocidade, uma cumplicidade muito grande, assim como eu tenho com a Paulita, com a Isa, com as minhas grandes amigas, que eu amo e tanto me orgulho. Eu sou muito grata, Rose, obrigada. A Sereta, minha prima, que me orgulha muito, essa jornalista comunicadora de excelência e que carrega no olhar, na força das palavras, na sua voz, o coração imenso que ela tem, a energia extremamente vibrante. Muito grata por te ter na nossa família, por te ter como amiga, minha amada. E vou aproveitar então um momento, Marcelo, e vamos já passar os outros três áudios para a gente conversar também sobre essas pessoinhas que vêm aí na sequência. Já já chamamos então os áudios, o Marcelo está organizando ali. Me conta, Carla, como que tu conheceu o Paulo? A nossa história é uma história, eu sempre digo, muito bonita, muito linda. Eu conheci o Paulo quando, no Constantino Reis, no pré-vestibular, no cursinho, e foi um encontro mágico, porque uma colega me apresentou, e no momento que ela me apresentou, eu olhei, olhei de novo e me apaixonei. Uma coisa doida, foi amor à primeira vista. E ele nem aí pra mim, né? Coisa mais terrível. Eu me apaixonei e ele não me notava, né? Não havia essa reciprocidade. Então, aí, que trabalho que eu tive? Um trabalho de conquista do senhor Paulo Antônio. E aí, então, depois, construímos uma amizade e eu sempre apaixonada. E depois, aí, de uns dois anos, nós começamos a namorar. E começamos a trilhar, né? Um caminho juntos. Foram dez anos que eu sempre dizia que eu queria casar, por volta dos 30 anos, quando eu já tivesse um suporte pra poder criar os meus filhos. Que foi um dos grandes desejos e sonhos da minha vida, educar os meus filhos. Então, nós casamos com 30 anos. Dentro do meu planejamento, até, eu queria fazer uma viagem longa pra Europa. E foi justamente em Madrid que eu fiquei grávida do Luca. Depois, daí, nós tivemos, depois de dois anos e meio, daí tivemos a Lana. É uma história de amor linda. O Paulo, ele é mais do que o amor da minha vida. Ele é um parceiro na minha vida pessoal e profissional. que eu encontro uma cumplicidade, um suporte, que é, sem sombra de dúvida, indispensável. Vamos ouvir, então, nossos três áudios que faltavam. Falar da Carla Mano é fácil e também é difícil. Paradoxal, né? É fácil porque a Carla é mãe, é mulher, é esposa, é amiga, é profissional. E também é difícil, porque eu fico pensando o que eu já não tenha dito para a Carla ao longo de todo esse tempo de uma história que se iniciou lá no cursinho Constantino. Quando éramos estudantes, colegas de turma, nos preparando para o vestibular. E nos apaixonamos. Temos uma história ligada ao ensino. Curioso, né? Começamos, nos conhecemos melhor num cursinho. E hoje somos profissionais na área do ensino. Carla é maravilhosa. O que dizer mais de uma pessoa assim? Eu tenho a minha mãe como um exemplo de alguém que busca sempre melhorar. Eu sempre vejo ela querendo investir no Monamano, investir em si mesma, buscando sempre o conhecimento. Ela tem uma gana por sempre querer buscar o novo e nunca ficar acomodada. Eu tenho muito orgulho de ser filho dela. Em um minuto é praticamente impossível para que eu possa tentar. E sim, tentar. Porque mesmo que eu tivesse horas, que eu tivesse dias para falar sobre ela, ainda assim não seria o suficiente para expressar o quão especial ela é. O quão batalhadora ela é, o quão honesta, amiga, tudo que ela é. Mãe, a minha pessoa preferida no mundo. Eu só posso reafirmar o quanto eu tenho orgulho de ti. O quanto eu sou feliz e grata por te ter comigo. A nossa relação transcende o mãe e filha. Tu é minha ouvinte, tu é minha conselheira, tu é o meu exemplo de mulher, de profissional, de mãe. Minha parceira de viagem, minha parceira para absolutamente qualquer coisa. É a minha verdadeira amiga, a minha melhor amiga. Eu te amo tanto que chega a doer. Beijo. Bom, Carla, nós temos só um minuto de programa. Só um. Eu vou fazer algumas perguntas e tu responde com palavras assim, uma ou duas palavras, tá bom? Eu só queria agradecer essa família maravilhosa. Amo vocês, meus filhos, meu marido. Vocês só fazem eu dizer, né, que eu sou muito grata ao universo por ter vocês comigo. Obrigada. E que depoimentos lindos, né? Eu sempre digo que os depoimentos dos amigos, eles são sempre bem-vindos. Mas quando vem de casa, quando vem de casa, assim, a valorização, ela tem um outro sabor, né? Olhando para trás, o que você mais se orgulha? Eu orgulho do amor. Do amor da minha família. Imenso. Do cuidado da minha família. Por mim e eu por eles. Tem algum arrependimento? Arrependimento, eu diria assim, por eu ser muito ansiosa. Eu, ansiosa, se eu pudesse, né, medir mais, às vezes, as palavras. Uma saudade. A saudade, eu confesso, né, eu não tenho mais a minha dinda, meu pai, minha tia, avó, minha mãe, mas eu trago eles aqui comigo no coração. São ciclos e eu tenho eles aqui, simplesmente. Eles estão comigo. Um sonho? Um sonho de evoluir. Um sonho de fazer sempre, sempre, sempre o melhor que eu posso. O que que dá paz a Carla Mano? Eu estar com a minha família, com os meus amigos, descontraidamente, conversando. Isso me dá paz. E o que que te tira a paz? A possibilidade de injustiça. Uma palavra que te defina. Carla Mano por Carla Mano. Em uma palavra. Evolução. Carla, eu quero te agradecer por essa conversa. Não foi nem uma entrevista, foi uma conversa. Uma conversa, assim, num ambiente, né, de troca, de compartilhamento. Acabei conhecendo um pouquinho da tua família, um pouquinho dos teus amigos. Te agradecer por ter aceitado estar aqui no DNA com a gente. E te dizer pra voltar, né, que aqui o grupo tá sempre, o grupo diário sempre, de portas abertas pra ti. Eu fico extremamente grata. Muito obrigada. Foi um prazer imenso por eu ter essa oportunidade de compartilhar um pouco da minha vida, desse amor dos amigos, da família, que me enchem de alegria. É isso aí. Então, conversamos hoje com Carla Mano e o DNA volta amanhã, às 16 horas, com outra entrevista exclusiva.